Eu já tava na rua, esse menino parava na frente do cavalo e no cabecinho. Minha mano tá cantando e encantando com sua música, com seu talento, no Brasil em todo. Meu parceiro, meu irmãozinho, Vitor Vinícius do Cavalo. O rei, você sangue e respeita o que mais? Falou com o pai do Gabriel. Esse é o som do topo. Xandré! Vocês vão cantar, vocês vão cantar. Eu saí, eu saí, eu saí. O rei, você earrings. O rei, você irão? O rei, você vai se� cá. O rei, você vai sejar. Ai, aqui. O rei, você irão? O rei, você irão? Oi, eu saí. O rei! É dessa viagem que eu fico à vontade Com a minha casa eu vou Hoje o tempo eu devo sentir Não vai ter vinho que eu vou Na minha, na minha, tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou Vocês, vocês, o que é saber? O que é saber o que é o nosso amor? Me fecha comigo Fala como é que eu saia em mim? Fecha comigo, me faça o amor Me faça o amor E o que eu vou, e o que eu vou, e o que eu vou 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 O que é o nosso amor? E o que eu vou E o que eu vou E o que eu vou Saí pra contigo E o que eu vou Amém.